Bom dia, minha ovelhinha! Que Deus abençoe a sua vida grandemente e abra todas as portas, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, ninguém, ninguém. Deus deixou bem claro e que a porta que Deus fecha, ninguém abre, ninguém abre. Sabe o que Deus está mandando entregar aqui? Estão tentando abrir a porta da miséria, mas Deus já fechou essa porta. Estão tentando abrir a porta da doença na tua vida, querem ver você doente. Mas nessa porta aí, Deus já fechou, viu? Querem abrir a porta da separação na tua vida, mas essa porta aí também, o meu Deus já fechou. Querem abrir a porta da perda, do fracasso, mas essa porta aí, o meu Deus também lhe já fechou. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A gente sempre fala que a porta que Deus abre, né? Hoje, Deus está falando da porta que Deus fecha. E quando Deus fecha uma porta, é porque Ele vai abrir uma muito maior na sua vida. Crava isso. Quando uma porta se fecha para quem é de Deus, muitas das vezes você acha que foi uma perda. Você fica triste, mas é muitas das vezes Deus te dando um livramento. Coisa que você só vai entender lá na frente, quando você estiver em posse da bênção. É mistério, viu? Aleluia! Eu gostaria de orar com você agora, prepare o seu copo com água, prepare o teu coração, prepare a sua fé. Nós vamos orar nesse momento e eu tenho certeza que essa oração vai abençoar esse dia de hoje. Prepare um copo com água, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença. E eu te peço, meu Deus, porque o Senhor me mostrou que querem abrir portas na vida dessa pessoa, mas essa aí o Senhor já fechou. Aleluia! Meu Deus, é forte o que o Senhor está fazendo nessa oração, é forte o que o Senhor está entregando para essa ovelha. Nós começamos o dia, meu Pai, ouvindo a tua voz, lendo a palavra, meu Deus, e agora estamos na oração. Eu te peço nesse momento, meu Deus, faz o mover muito forte nessa vida. Repreende os levantes do inimigo, toda a inveja, toda a bruxaria, tudo o que vinha dando errado, o profetizo que começa a dar certo. Meu Deus, abençoe este trabalhador, este que já está se preparando, meu Deus, para mais um dia de luta, de batente. Se eu vier fazer um milagre acontecer, abrindo todas as portas, todas as portas que estão fechadas, elas vão se abrir na sua vida. Aleluia! E a porta que não foi Deus que abriu, o meu Deus está fechando essa porta, é forte. Deus, ele entra, eu sinto da parte de Deus, que alguém precisa de um socorro, sabe, de uma provisão. O meu Deus, Jeová, girei. O Deus da provisão, ele toca e agora, para abrir as portas na tua vida. Meu Deus, eu entregue essa oração nas tuas mãos, na certeza de que vai ter vitória. Deus manda dizer que o teu testemunho vai ser lindo. Levante o seu copo com água para os céus e ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todos sempre. Amém? Graças a Deus. Aleluia! Beba da água, beba da água e receba a tua bênção, receba a tua vitória. Pode começar a dar glória. Escreve aqui embaixo nos comentários, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Hoje você vai escrever, a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Estou tentando abrir um monte de portas na tua vida, mas o meu Deus já fechou todas elas. Aleluia! Já deixou o teu like, o teu gostei? Aleluia! Você que não é inscrito, se inscreva agora. Já ative o sininho das notificações e compartilhe essa oração para 23 pessoas, simbolizando o salmo da prosperidade. Nós estamos na fé desses 100 dias, agora faltam 98 dias para acabar o ano, estamos numa contagem regressiva. Leia a Bíblia, leia a palavra, pega a Bíblia, fala a Deus, fala comigo, abre no Evangelho de Lucas, um pedacinho de Gênesis, um versículo sequer, um capítulo, mas Deus vai falar com você. E agora você falou com Deus, você orou e foca em três objetivos esse ano, três objetivos que você quer que aconteça esse ano na tua vida. Foca em três objetivos na sua vida, porque coisas grandes estarão acontecendo, tá bom? Eu, bispo Teama, um forte abraço, meu velhinha, amanhã estaremos de volta na oração das portas abertas, a oração do trabalhador. Fique na Santa Paz, coisas grandes vem aí, esse ano não vai acabar sem a tua vitória chegar.